Alunos do Projeto Social Jiu-Jitsu do 18º BPM ganham medalhas em competição internacional. A competição aconteceu entre os dias 5 e 9 de julho na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu realizado pela CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, onde competiram seis alunos do Projeto Guerreiros Grupa Tuba de Jiu-Jitsu do 18º BPM. No evento de nível internacional, três alunos subiram ao pódio e ao todo quatro medalhas foram conquistadas pelos competidores. Yasmin Feitosa, 8 anos, foi medalhista de ouro na categoria infantil A, peso P na faixa amarela. Foi a minha primeira participação e eu adorei participar. Você quer agradecer alguém por ter levado você para participar desse projeto maravilhoso? Sim, eu quero agradecer o batalhão, meus amigos, meu pai, minha mãe e o professor Leandro e o professor Williams. Você pretende dar continuidade na sua carreira no Jiu-Jitsu, continuar lutando, participando do projeto para ganhar mais medalhas e trazer mais medalhas aqui para o município de Monte Alegre? Sim. Vai participar, vai se dedicar a cada dia mais? Sim. Está feliz com essa medalha? Estou, muito. Muito feliz mesmo? O que você diria para as outras crianças que têm vontade de participar e não vêm? O que você diria para elas? Para vir aqui e treinar ou pelo menos assistir. Jefferson Filho, 6 anos, foi medalhista de bronze na categoria Mirim, peso P na faixa cinza. Foi a sua primeira participação, Jefferson? Foi. Está feliz de ter ganho a medalha? Uhum, estou. Você quer agradecer alguém por ter participado? Sim. O meu pai, o batalhão, meu pai, minha mãe e os professores. Você pretende dar continuidade nos seus treinos, aqui no projeto, para que você possa cada vez mais trazer mais vitórias, mais conquistas aqui para o décimo etapa do batalhão? Sim. Vai dar continuidade? Sim. Neizinho Monte Alegre foi medalhista de ouro na categoria Master 1 adulto, peso P na faixa azul e medalhista de bronze no absoluto adulto faixa azul. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, que é o sonho, a conquista de todos os atletas, chegar no campeonato mundial, que é um campeonato muito internacional. E esse campeonato foi ótimo, graças a Deus, que nós saímos daqui de Monte Alegre, muitas dificuldades, mas nós conseguimos chegar lá, graças a Deus, deu tudo certo para nós conseguirmos, a nossa equipe. Eu estou agradecendo a todos que me deram o apoio, a AutoPosto Fortaleza, a Farmácia Ribeiro, que me deu o apoio e todos que estão comigo nessa carreira, porque eu venho há muito tempo treinando, treinando, conseguindo, e graças a Deus eu estou conseguindo realizar um dos meus sonhos, um dos meus sonhos, que é ser medalhista mundial, ter um título mundial, que todos os atletas, como eu falei, o sonho é ter um título mundial de jiu-jitsu. Esse título agora já está no seu currículo, né? Graças a Deus que eu tenho um título no meu currículo agora mundial. E eu quero agradecer também ao batalhão aqui da Polícia Militar do Pará de Monte Alegre, porque ter esse projeto aqui, abençoado, graças a Deus, muito bom, tirando todos os jovens, tirando todas as crianças do mundo afora aqui. Nós estamos aqui para apoiar todos que querem participar da arte suave, que é o jiu-jitsu. Nós fomos com a nossa equipe de Santarém, que é o sensei Leandro, sensei William, sensei Fabrício, e a equipe também que nós fomos com eles está de parabéns, estou agradecendo a eles por ter me dado essa oportunidade de confiar em mim, me levar, fazer parte dessa equipe deles, entendeu? Então, que é a Roupitim. Então, graças a Deus que nós fomos lá. Não foi fácil, porque não existe nada fácil. Foi guerra, foi duro, foi... Mas graças a Deus que nós conseguimos medalhar. Eu e os nossos pequenos campeões aqui, a Yasmin e o Jeff Hinnick, fomos guerreiros. Então, graças a Deus que nós estamos aí, voltando de novo, voltar para os treinos. E quero agradecer ao Feitosa, sua esposa, que me ajudaram muito, porque eu fui a minha primeira vez, sem conhecimento, mas graças a Deus que Deus colocou eles na minha vida para me dar a força, para me dar o apoio. Então, eu quero agradecer a todos que estão querendo participar da arte suave, que esse projeto é muito bom. Nós temos que tirar jovens das drogas, do mundo afora, porque aqui nós temos conquista, há muitos campeonatos. E tem muitos campeonatos por aí pela frente que nós temos que participar. E vamos, cada vez que Deus quiser, crescer mais a nossa equipe. E eu quero só, antes de terminar aqui, eu quero deixar um pequeno versículo aqui, bíblico, que fala assim. Os que confiam no Senhor, são como os Montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se nós confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso, se nós confiamos em Jesus Cristo, o homem que deu a salvação por nós, nós temos todos os motivos na frente, porque força de vontade, fé e coragem nós temos. Então, Deus olha por nós. Deus olha por aquele que está sendo dedicado, está sendo corajoso, força de vontade. O projeto social que teve como idealizadores os policiais militares do 18º BPM, em 22 de nove de 2016, já ganhou diversas medalhas em competições a nível regional e nacional. E agora chega ao reconhecimento de medalhas a nível internacional. Aplausos